Hoje falaremos sobre o capítulo 202 do mangá de One Punch Man Sonic usando a espada cortou o braço do Void vazio do nada Que estava criando uma ilusão para o Flash A Flash usando o Cubo de God O Sonic diz que não tem como enganar os seus olhos O Sonic e o Sonic viu apareceram células monstros no qual lhe provocaram Dizendo que ele não vai superar o Saitama e o Flash A Flash A não ser que ele coma essas células Sonic então jogou uma kunai nas células monstros e volta à realidade Ele aceitou que é impossível superar a força do Saitama Porém Flash A Flash ele ainda pode ser capaz de superar em algum momento Então os dois Sonic e Flash partem para cima do Void vazio do nada Porém ele rapidamente aparece atrás dos dois E no momento em que acabaria com eles dois Aparece o Blast dizendo quanto tempo o Void Blast então acertou um solcão na cara dele lançando o vilão para longe Finalizando assim o capítulo O que vocês acharam desse capítulo galera? Comenta aqui embaixo nos comentários beleza? Se você gostou do vídeo dê seu like Se inscreva no canal E ativa o sininho para perder nenhum vídeo Beleza? Então um abraço forte E até o próximo vídeo